Música TALIBAN MEU Se liga Oh negado, eu sei que vocês não estavam esperando esse video aqui Deve ta falando que porra que aconteceu Mas é o seguinte Raton ta entediado véi É domingo Eu to tentando buscar criatividade aonde gravar Eu to vendo aqui o billboard da TNT Eu não sei o que que eu faço mas to escutando Amo de deixa eu baixar essa aqui se não vai dar leque Então, velho, eu não sei o que que eu faço, ainda mais veio uma porra, isso daqui eu tenho que desabafar com vocês, olha só É o seguinte, isso aqui é o dashboard de trabalho do ratão, tá ligado? Aí você pode ver aqui, ó, um vídeo sábado que eu gravei, ó, ratinho vivo Ele só bateu isso daqui, 39 mil views Só que a gente tem uma ferramenta que a gente vai sabendo as views que vão dando por hora, por minuto Olha só, quanto de verdade esse porra bateu 59 mil views Ou seja, o youtuber está com problema Deixa eu limpar a câmera aqui Ele está com problema que ele não está conseguindo contar Deu, 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 não sei Isso aí, isso aí deixa qualquer um puto, velho, e desanima Porque o ratão não recebe o salário dele desta merda aí E ele não sabe contar, imagina se ele não sabe contar, ele vai contar o dinheiro da negada, velho Eu não sei, mas o que que eu faço Então, eu tô, calma, deixa eu te ligar essa música aqui, o momento é triste Tô desabafando aqui, liguei a câmera pra desabafar, socorro Eu não sei o que que eu faço Eu, 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 eu acho que eu vou dar uma volta, velho Eu vou dar uma volta, é domingo hoje, olha só a data Domingo, 23 e 36 Eu vou dar um rolê, velho Vou dar um rolê, vou, 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 vou sair Já volta aí, ratinho Show E aí Pô, namorado foi malo ter chegado essa hora, meu É, te demos parecida roma, hein Não, porque é o seguinte, eu vim pra casa do Damiano e não avisei pra ele que vinha, não Seis e quarenta da manhã eu tô com o interfone Pô, nego, namorado foi sem querer, velho Ah, mas tá bem vindo, cara Isso aí, qualquer hora Não, então Eu tava no fim de dar um rolê, aí vim parar aqui em São Paulo Mas eu já volto pra casa do Damiano Um rolêzinho de seis horas É que nem, tipo, ah, vamos na padaria comprar pão, socorro Normal, nego Não falei qual padaria Qual padaria É isso aí Não, mas ninguém tá entendendo porra E aí na Carlos Baker O porquê, baby Aí longe, tô no cacete, velho Imagina, que foda Ah, vó, ele comprou um pão Volta, quando estiver assim, aí tá lá o Bud Show O porquê, baby Não, nego, então, vamos explicar aqui Assim, eu tô, eu tô, como eu tava conversando contigo, eu tô meio desanimado com o canal, velho Porque, não desanimado com, com Eu tô desanimado com a plataforma em YouTube Anda muito bugado, entendeu Muita gente não tá recebendo Tem muito inscrito teu que reclama Tipo, ah, não recebi o vídeo no feed, essas coisas Tem, tem, tem bastante É complicado, né Porque a gente faz todo um trabalho pra todo mundo que é inscrito E, assim A pessoa fica acompanhando A gente confia na plataforma E não tá rolando Não tá rolando Assim, a gente vê Tem vídeo meu que bateu 30 mil likes E A gente vê que os fiéis estão ali Larva maneiro pra caralho Eu só não faço, eu só não tô fazendo live porque eu tô viajando toda semana É, tá indo pro evento, né, Nino? É, mas meu dia de live é sexta-feira Eu tô vagabundo, eu não tô indo nos eventos não, então eu tô fazendo live Porque eu não vou voltar pra fazer live É muito divertido Cara, cara, assim A gente faz o que gosta Isso é óbvio Mas, por exemplo Todo mundo sabe que eu saí do emprego E, assim Do canal, o retorno financeiro não tem A gente sobrevive de quê? De evento? Ação Ação A gente tinha canal grande na época Era for player Era um canal pequeno Então a renda era muito pequena E ainda dividia por três, sabe? O máximo que a gente ganhou foi 800 reais É mesmo? É dividido por três O máximo que a gente ganhou na for player foi 800 reais Mas... O que acontece? Outra coisa que tá atrapalhando muito também Quem trabalha com YouTube Essa parada aí, velho É uma coisa chamada adblock Não adianta, eu já falei A gente consegue saber Porque a gente tem uma porcentagem que viu Não é monetizada e viu é monetizada É, tipo assim, dá um exemplo Todas não são monetizadas Assim, ah não, ele tá fazendo live pra cá Não A gente, monetizada mesmo São 25 a 30% Tipo assim Só pra vocês terem uma noção É... O Damienizando Tô, tipo Graças a Deus Tô dando tudo certo E os da horas Tô no maior apoio E a gente tá Tá crescendo bastante, sabe? Toda a equipe tá feliz com isso e tal Mas infelizmente O retorno A resposta financeira Que a equipe tem Eu, os editores Social media Todo mundo A resposta financeira que a gente tem É muito ruim Comparado ao tamanho do canal Porque o canal tá fazendo 6,4 milhões de views por mês Mas 2 milhões São monetizadas Então, tipo 2,1 milhões São monetizadas Então, nós todos, né? Estamos aqui Todos nós dependemos desse dinheiro E nós todos Toda a equipe Pense da hora Nós estamos recebendo Por um terço do trabalho Que a gente faz E é uma coisa muito chata Que eu já discuti no Twitter Já falei com as pessoas As pessoas Cismam em não entender Que, assim Eu acho que Qualquer situação na vida Pra você julgar alguém Você tem que se colocar No lugar dessa pessoa Você lá tem seu empreguinho Pá, bola Maneirão Tal Você ganha seu dinheirinho por mês Imagina se você trabalha Todos os dias do mês Tudo direitinho Chega no horário Sai no horário Às vezes faz até uma horinha extra E receber esse Um terço do que você recebe Assim, surpresa Toma aí Só um terço do que você recebe Cara, isso é uma merda Isso é uma merda Isso é uma merda Isso é uma merda Isso é muito desestimulante É muito difícil, sabe? Ainda mais em Tipo, no meu caso Que Tô sempre fazendo investimento De equipamento E pessoal De equipe técnica Eu agora tô fazendo Agora que eu tô aqui em Sampa Nem te fala isso Você vai saber agora O assunto que é pessoal Eu tô Eu tô me matriculando Em vários cursos Do Senac É mesmo? Mas é aquele negócio De prana tech Eu tô fazendo Da Dilma Não, não Eu tô fazendo Curso de De iluminação Ah, cara Isso é bom, né, velho Croma Roteiro Locução Curso de locução Isso é uma boa Pra tu também Locução é show Locução é pra você Curso de locução Tô correndo atrás Tira o DRT Pra fazer curso de dublagem Então Mas isso aí já é tua área Entendeu? A minha área já é informática Eu não me vejo assim Se tu fizesse o curso de louco Sem ser show pra tu Pô, eu sei, cara Mas assim Do jeito que anda Eu desanimo, velho Do jeito que tá desanimo Tá, cara Tipo assim Mas é foda O dinheiro O dinheiro desanima Mas quando você Não tem nem questão do dinheiro É questão da sacanagem Entendeu? Então é sacanagem Se fosse pelo dinheiro Eu estaria no meu emprego ainda Então Mas é o que eu tô falando Sabe quanto é que custa a hora Da minha profissão A hora A hora da minha profissão Custa 200 reais Foda Mas então Isso é o mínimo Tô fazendo barato Tô zoado Isso aqui depois a gente vai explicar Que bosta Isso daqui Então, mas falando assim Não é pelo dinheiro É o que eu ia falar Pelo dinheiro Desanima Mas o que mantém a gente Fazendo o nosso trabalho É a galera Claro Mano Sério Eu fico muito feliz Sempre que eu pego E faço um vídeo Eu vejo o número De comentários positivos Quantas pessoas Tão gostando É isso que anima, porra É isso que Cara, é isso que Caralho Eu fiz um ratinho na pista Porra, deu 31 mil likes Se duvidar Caralho Comentário pra caraca Da galera que gostou Muita coisa Isso anima Isso aqui que tá fazendo É isso que faz a gente Continuar Mas a gente precisa Potencializar isso daí Ontem eu fiquei chateadão O que foi? Ontem eu fiquei muito triste O que foi? De verdade Acho que eu tava no ônibus Isso tu não soube Tu deve ter visto no Twitter Mas porra Teve um moleque Comentou no vídeo meu Serião Um hashtag da hora O moleque comentou assim Da minha Na moral Eu era seu fã Mas hoje olhando pra você Dá pra ver na sua cara Que você Não passa de um interesseiro Que só liga pra dinheiro E você parece um O YouTube não é o seu lugar Você tá mais pra um político corrupto Mano Eu fiquei Isso aí a gente vai escutar A gente escuta muito A gente escuta demais Mas sabe o que eu fiquei chateado? Ele deve ter percebido uma coisa No hashtag da hora Que é o seguinte Ele deve ter percebido Que eu tava meio baleado Que eu tava meio tipo Cansado e tal Mas o cara Ele não procura Compreender o seu lado Que você às vezes tá cansado Ou você tá correndo Todas as umas coisas Mano Eu gravei o hashtag da hora Sabe que horas? Seis e meia da manhã Virado Virado Eu tinha gravado Três, quatro vídeos no dia Aí depois eu tive que editar um O Zelune e o Léo Tavam aqui Aí a Mariana chegou e falou Ó nove da manhã Meu pai tá vindo buscar a gente Que a gente tem que em Taupaté Resolver os negócios Eu falei Fudeu, eu tenho que gravar agora O hashtag da hora Gravei virado, mano Aí tipo Me esforcei pra caralho Eu podia ter cagado Quantidade de multas Que eu já levei Já paguei mais mil reais De multa Porque às vezes eu gravo de noite Porque assim Eu trabalho com a criatividade Então eu preciso às vezes Acordar de manhã Fazer as coisas que eu tenho que fazer E ali dá uma animada Vou poder Entendeu Eu não consigo sentar Vou gravar Não Tem que vir Tem que Sabe Sabe qual é? Tem que vir É Tem que vir um menino Tem que vir Não sei bem como é Mas assim É que Assim Eu não vou dizer Você Você A maioria das pessoas Que estão vendo esse vídeo Às vezes não tem 18 anos Tá Eu não vou chamar você De criança Você não é uma criança Mesmo se você for criança Você vai crescer um dia Mas é a frustração Que eu senti Ah, você não pode subestimar ninguém É, não Nem Olha só É Isso aí É a frustração Que eu senti Quando eu virei adulto Quando eu virei adulto Eu tive meu primeiro emprego De carteira assinada A quantidade de impostos Que a gente paga É absurda Entendeu É Vamos dizer assim Que você Você Um exemplo Você trabalha até abril Só pra pagar imposto Sim Entendeu Aí Olha só Como é que é a conta do YouTube 45% O YouTube Leva 30% O NET O que leva Um terço É monetizado E como é monetizado Com valor baixo Quem vai sobreviver Disso aí Véi Aí vem A grande NET Que é o Brasil É O Brasil é uma NET Que ele leva Uma porcentagem De todo mundo Independente De seu pai Sua mãe Você Que já trabalha Você fica revoltado Porque você não recebe saúde Você não recebe escolaridade Você não recebe nada De volta Se compra um carrinho maneiro Vai andar na rua Cai na porra do avala E perde a porra do seu pneu Com roda Com ponteira Não, mas você compra o carro Você tem que pagar IPVA Pô É IPVA IPVA pra testar Por que eu não vim de carro Porque eu caí na avala Viado Quebrou Quebrou meu carro Entendeu Meu carro tá no poceto Esse final de semana É muito É muito Cara, fica a duta mó merda Tá ligado Essa semana foi no contador É, e quando você for É É Foi no contador Eu também Pra abrir empresa Quando o cara me falou Quanto eu tenho que pagar Por mês De imposto Por causa dos garotos Que trabalham comigo E tudo mais Você quer lá Pra bola Aí Etei no carro assim Sério Aqui tá o bloco do carro Tá ligado Etei no carro assim Triste Eu também Quando eu fui no meu contador Fiquei assim também Cara Que ainda tem o do contador Ainda Tá ligado Tá ligado Tá ligado Cara, então É uma mensagem Que eu queria botar pra vocês Pra vocês entenderem O nosso drama Entendeu Às vezes Tem muita gente Acho que a gente Mendinga Ou não Eu quero que vocês entendam O drama Do YouTube brasileiro Hoje É isso Então por favor É muito diferente É muito diferente Sabe qual lugar Maravilhoso do YouTube É a Europa A Europa paga muito bem Europa paga muito bem Mas aqui no Brasil Tem os brasileiros Então Fudeu Então galera Quando você chegar Pro seu YouTube Não tô falando de mim Da minha Não Mas quando você chegar Pro YouTube Não julga ele não Entendeu Ele tá fazendo aquilo ali Claro Ele tá avisando Pelo menos o sustento dele É lógico Todo mundo quer ganhar dinheiro Se você falar Que você não quer ganhar dinheiro Mano Meus parabéns Meus parabéns Você provavelmente Tem alguém que te sustenta Porque pô Eu também fui avisar Eu fui avisar o dinheiro No meu tempo Quando eu saio No meu emprego Porque antes eu não fazia Eu não fazia assim Ah meu Deus Eu tô falando Mas cara Lembra que antes de outubro E depois de outubro Como é que o meu canal era É dois vídeos por semana Meu irmão Quando eu queria Entendeu Quando eu vi O vídeo maneiro Eu vou fazer Vou postar E pronto Acabou Assim Hoje eu tenho Total respeito Por estar postando ali Bonitinho Cheirosinho E cara Se você ver o seu youtuber Favorito Ou um youtuber Que você gosta Desanimado Ou diferente Num vídeo Você tem que lembrar Cara Que ele é igual a você Isso aí Ele não é diferente de você Ele não é especial Ele não é Uma celebridade Ele é um ser humano Igual a você Vamos quebrar Vamos quebrar Completamente Essa barreira da celebridade Tá ligado Nós não somos celebridade Nós somos caras Igual a você Que gosta de game Gosta de filme De HQ De seriado Seja o que for E a gente Quer trazer entretenimento A gente gosta de fazer vídeo Quer trocar uma ideia Com vocês Quer ser criativo Quer trazer vídeo Quer trazer alegria Sabe E as vezes A gente está cansado Mas a gente Quer continuar fazendo isso Então as vezes Pode não sair excelente As vezes pode sair excelente O que você pode fazer É não julgar Se você ver que o cara Está meio mal Está meio cansado Está meio triste Porque todos são seres humanos Todo mundo Pega E acorda um dia ruim Acorda um dia mal Depois vai acordar no outro dia Bem pra caralho Esperado Que já faz quatro, cinco vídeos É assim galera Então desculpa o desabafo aqui Mais uma vez É o seguinte Vamos lá fazer as paz Com toque Que eu cheguei no meu esculachor Se liga Já volta Isso aqui é bobeira Vou fazer as paz com o toque Ratinho Show Cadê ratão Não consegui Que eu trouxe pro toque Pra gente fazer as paz Trouxe do coraçãozinho E trouxe do extreminho Com um Sabote de estrela É só pro coração Golabinha dentro Tá ligado Sai todo mundo Não meu negócio aqui é com o toque Sai Não Para do negocinho Fala com isso cara Tá bom Olha só Vou abrir Ó Ó Tá ligado né Ó Nene Ih cheira Cheira Isso aqui Faz cheirar Vou botar aqui na mãozinha O negócio faz pau Eu gosto dos dois Que isso Moral pela mãe Olha o roxo Tipo Vou matar a sua mãe Não Velho Tô aqui ó Fazer ó Olha só Ó Não Sério Ó Sério Tá sendo grato Não Seu vacinal Aqui ó Chão Dá moral aqui Aô Para de novo Seu vô Meu papel Olha que a pau Que esse gato Não Esse gato Não É Aô Pega isso aí Abre agora Agora Abre Abre Pô Cara Eu Grabo Olha só Fez Teste um pezinho Aqui Sabe Quando alguém Pega aqui Assim Pum Sai Gotinha De sangue Não Velho Que vai Tá com Não Fala Teste um pezinho Teste um pezinho